Estudiar um animal que parece um paninho de chão De tão ruim que ele tá Consegue organizar tudo No intervalo, assim, é variável De animal para animal, não posso te dar uma data Para cada um, mas a maioria dos tutores Com uma semana já tem resultados Com 30 dias já alcançaram o primeiro controle Com dois, três meses Já estão, assim, suporto tutores classear Sabe, então é muito simples A metodologia e dependendo da Acessibilidade do tutor, né A facilidade de gerir aquele conteúdo Então agora é a hora, Clébia Agora é a hora, tu não pode deixar O sintoma voltar Tu tem que cortar a força da otite E a gente corta com higienização Olá, boa tarde Queridos tutores, sejam muito Bem-vindos ao nosso sexto episódio Do quadro Papo com o Tutor Eu fico muito feliz Com a presença de todos os tutores Que estão aí nas minhas redes sociais No Instagram, no YouTube, no Facebook Eu nunca vi tantos tutores Tão empenhados, tão empolgados Encontrarem uma forma De controlar as alergias Sem estar abusando, né, de medicação Sem estar gastando tanto dinheiro Que a gente sabe que isso aí é uma dor de cabeça Às vezes a gente não tem nem o com o que gastar E aí quando vê, lá vem aquela crise E aí é 500, 600, 700, 800, mil E assim vai Dependendo do tamanho Ou da intensidade do quadro alérgico Os protocolos ficam bem onerosos Não é mesmo? A gente vai retirar dúvidas hoje Sobre a isotite Com a Clébia Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde Cadê? Quem é? Eu dei uma olhada de novo no teu Instagram Eu vi dois É dois mesmo? É Eu até fiz a inscrição Tanto pra otite Como de mais de um teste alérgico Porque as duas são Mas Aí me chamaram hoje Eu vi hoje Gente, tá ótimo Bom, os dois têm otite? Uma com menos frequência Porque são dermatistas diferentes Uma tem com mais frequência Do que a outra Então eu vou falar delas Que é a que é mais Como é o nome delas? É a Mili Que é uma física de sete anos e meio E a Babi Que é uma SRD Acho que é meio lhasa Meio... Né? Uma SRD peluda De três anos Peluda também Dois extremos Dá pra respirar melhor E a gente vai falar de quem hoje? Melhor pra respirar Da Mili Que é a que tem mais você Bom, a gente vai ter 30 minutos Cláudia Pra tirar tuas dúvidas Mas antes de tu começar a perguntar Eu queria que tu me contasse um pouquinho Da tua história com a Mili Que eu quero entender Aonde é que eu posso te ajudar Tá bom? Pode começar assim De quando começou O que tu te lembra Assim do mais longe Que é possível Assim Eu comprei, né? Comprei ela com 40 dias E pouquinho E aí quando eu levei no veterinário Eles já falaram Ah, não tô gostando muito do cero Do ouvidinho dela, né? E aí me passou uma solução Só pra ir Higienizando, né? Não chegou a fazer o tipo E aí que eu me lembro mesmo Dos problemas de pele Ela já tinha uns dois anos Né? E aí que fez aquela crostinha Assim no dorso, né? Bem no meio mesmo Onde parte o cabelinho que cai Tipo caspa, né? Tipo caspa e as crostinhas Então ia fazendo aquilo lá Só que aí uma vez ficou com aguinha Ficou meio com pus, né? Aí no veterinário Eu já levava E nesse momento Já tinha quadro de otite? Já tinha alguma alteraçãozinha? Uma coceira mais intensa na cabeça? Sempre Ela sempre costou Muito, assim Não exageradamente É Aí às vezes aqui Onde parte o cabelinho, né? Pra fazer Aí fica vermelhinho Aí com o tempo Eu comecei a notar Que ela tava meio carequinha Não muito Mas um pouquinho menos pelo Em cima do olhinho, né? Vendo você falar Agora eu já sei Né? E aí Mas o que eu lembro mesmo O dia eu cite nela Foi com mais o passar do tempo Foi mais a pele mesmo Que dava essas crostinhas Aí o veterinário Sempre acompanhava, né? Lá no pet shop mesmo Ele fica no balcão, né? Muito legal Porque ele dá uma atenção, né? E aí ele só passava um shampoo Né? Aí uma vez Que esse shampoo Que agora eu vejo Que é com clorexidina, né? Tudo passava diferente Não resolveu Ele passou um outro Não sei se é É mioc Mioc Uma coisa de ó Noxi E aí eu li lá Que é pra noxi Isso mesmo Bem mais caro, né? Os outros são caros, né? Isso, mais caro, hein? Ele passou esse E eu li lá Que é pra controlar É oleoso Pele oleosa Aquelas são os extremos A Mil tem a pele oleosa E a Babi tem muito seca, né? E aí Aí resolveu Aí eu levava Num outro pet shop Mais perto de casa E esse no centro veterinário A moça me falou assim Ah Quando As indicações, né? Quando costuma dar Essas feridinhas assim Usa aquele sabonete Que é E assim Eu comprei E passei a dar mais banhos em casa Que era só no pet shop Comprei um chuveirinho e tal Melhorou Passou um tempo mais, né? E aí sim Começaram as otites Uns com as diarreias Que aí Sempre tinha muco E aí ele falava Ah, é diarge Nunca fez um exame? Fazia o exame? Fazia Fazia o exame Mas não dava diarge Dava indeterminado Ah, porque diarge É muito difícil de pegar E tal Mas somos diarge Aí Aquele preço, né? E a coitadinha Que já tinha tido Enso do carrapato Tomou inúmeras vezes De arcido Então o filho do vinho Já viu E aí Quando o babi chegou Pior ainda Que ficava as duas Com a diarreia E aí era o idose dupla, né? Mas assim Pra Eu quis melhorar isso E vendo lá o site Que a sombra verde Acompanhando as coisas na internet Vou passar pra alimentação natural Aí Passei Eu não sei se eu não fiz a transição adequadamente Sabe? Eu sei que as duas O cocô mole direto Cris Direto de arreia Não melhorava Aí o tormento aqui em casa Meu marido e minha mãe, né? É? Porque você só piora Saúde dos meninos Quando não tinha muita frescura Não tinha nada E só piora Não sei o que E eu fiquei Desistindo Isso machuca, né? Machuca a gente Ah não, não desistir não Machuca Machuca Aí passei Aí falei Não, então não tô fazendo certo Vou passar pra uma nutróloga, né? Passei numa dermato E nutróloga Né? E ainda aromaterapeuta A dieta não foi muito diferente Da que eu fazia Assim, eu sou enfermeira Eu não entendo muito de nutrição Mas um pouco, né? De machucionutrientes Ainda mais quando, né? Aí Mas assim, não resolveu, sabe? Tinha nutracêus Aquele food dog Elas odiavam Se eu colocava na comida E não comia Resumindo Eu aproveitei Quando eu viajei Né? Com a minha família E tudo As caras no hotelzinho E aí Lá Ou comia ou comia, né? Comer ração Quando eu voltei Elas estavam comendo ração muito bem Né? Acho que ela Eu tinha, eu tinha, né? Só que aí Uma delas Tava com o corpo cheio de ferido A Babi, né? A Babi coça mais E nunca tinha sido ferido Ela só coça muito, né? E tava com O ferido de pus mesmo Aí eu desesperei Falei, não Mas ela tinha ou tinha também? A Babi Ela teve uma malacésia no ouvido Quando ela chegou Eu acho que ela já deve ter vindo Aquele preto, sabe? Fica preto, né? Sim, sim Exatamente É Mas eu fiz o raspado, né? E tudo Aí ela Ela Eu tratei E depois ela só deu mais uma vez Né? Mas a Amílie dava mais com Com recorrência E sempre pingando Teve uma vez que na Amílie É Na pele, né? Ele fez o raspado Que aí a Amílie dá assim Na Tipo nos bracinhos Nas patinhas da frente Sim Na parte de cima Nas duas, né? Aquela capinha Sim E no dor E aqui na cabecinha Como eu te falei Onde faz o parte Pra fazer o tupetinho Sim Perto da orelhinha aqui, né? Aí as vezes eu faço própolis Faço um passinho Com óleo de coco Vai amenizando Não é uma coisa que não resolve, né? Mas a autista da Amílie Ficou pior Ah tá Aí eu levei no dermatologista Que a Babi tava tão ferida Que eu fiquei desesperada Porque eu acho que é por causa da viagem E tudo, né? E as outras não ficam no hotelzinho A Amílie já tá mais acostumada Então não é mais um gatilho pra ela A primeira vez foi Tu tá fiada Mas agora não é mais É E aí Aí fui Aí levei na Dermato Lá duas consultas de especialista, né? Pra as duas Aí fez convênio Convênia, né? Na Babi Pra limpar o fuso e tudo É E a Amílie não tava em crise Mas eu já contei pra ela, né? Falei, ah, vamos fazer a Aquela exclusão Aí você vai comprar a Royal Canan, né? Hipoalergênica 30 dias Com a Popuel 30 dias Aí fiz Mas no final Assim De A coceira que era de 8 Passou pra 5 Com a Popuel Pouca coisa Mas o que resolveu Mas o que resolveu Foi Aziarreia Nunca mais fez Então ela tem intolerância A proteína Ela tem intolerância Ela não tem alergia Mas esse não é um assunto De novo De foca Clébia Quando ela chegou Na tite Aí Tá Passado antes Mas condições financeiras Vai juntando E a gente sai adiante Aí fiz a castração Eu acho que foi um pouco A falta de banho também Porque ao mesmo tempo Eu fiz a tartarectomia Isso dá muito Tu fez no mesmo procedimento cirúrgico? Já veio Fixo No mesmo Aproveitar nesse dia Ficar um pouco mais barato Sim, sim Aí Aí eu penso Que o uso do colar Também Abafou Já veio úmido Porque ele impor Muito tempo sem higienizar Então já tomando Antibiótico É Tomando antibiótico Já pós-cirúrgico Ainda teve que Passar, né? E aí Parou Mais um mês depois De novo Uma bem purulenta Sabe assim De um dia De outro Só te cortando rapidinho Clébia E a galera que não tá entendendo Isso que ela tá falando Passar São os otológicos Medicamentosos Tópicos A gente pinga Lá dentro A galera se situar Sim, é aí E que são sempre Muito caros também Sim, sim Bastante O antibiótico lá É sempre muito caro É E aí Com um mês Depois De novo De um dia pro outro Amanheceu Molhadinho de puro Aí eu fui tentando Sabe falando De tomar antibiótico De novo Porque ela deu um probleminha De cicatrização Tomou Outro antibiótico Né E passando Aquela lantol E aí eu fui Aí pus água oxigenada Passa água oxigenada Aí pinguei óleo de coco Com própolis Amenizou Mas não resolveu Eu continuava Com mal tiso Aí eu falei Ah não Vou ter que ir de novo Ela tava coçando ainda Ela tá coçando ainda Coça Coça Não, aí agora Fez um mais forte Que eu falei Ah, vamos usar um mais forte Que ela pode ter resistência Como é um veterinário Que sempre acompanha, né Vamos usar um outro Que eu gosto mais Que eu sempre pedi Um mais em conta, né Aí um mais caro, né Mas não Foi o Auritope É 15 dias aplicando Foi a Auritope Auritope, né É um incêndio Que alguma coisa É Dói, né Um presquinho E aí agora Um pressão E ainda tem o osso De limpar e tudo E aí é isso Assim Aí agora Mas já vendo as suas Eu vejo que Pode ser por alergia, né Que é mais alimentar É perto do olhinho Ela também já tá Com a quedinha, né E Ela não coça tanto Né Mas Ainda parecem Aquelas feridinhas Com a capinha, né E aí eu tô dando banho Com o Micodine, né Que é também clorexidina Não é? Clorexidina É cetoconazol basicamente Tem clorexidina bem pouquinho E aí Já fiz, né Quando acabou o shampoo Já dei camomila, né Já coloquei lá Camomila também No último instável E Pra não voltar, né Continua cair Com a alergênica A ração Perfeito Aí eu fico pensando Será que não tá dando Então Agora eu quero Agora que eu quero Que você comece Com as tuas perguntas Vai Pode disparar aí Que a gente vai respondendo Uma tuas dúvidas A Dermato na época Falou assim, ó Você vai continuar Dando o apocoel Pra as duas O resto da vida Entendeu? Eu falei assim Mas como assim? Né Não, o melhor Seria os que são pões Que tem menos efeitos colaterais Mas o apocoel também não tem Não é igual Uma predimizona, né É Tem menos Mas aí assim Eu dei três meses Mas além de ficar Expandiosa Eu sou enfermeira Então eu sei que não faz Tem, né A vida em dia Então eu falei Não, vou procurar Outra só E continuei com a hipoalergênica Né Só que assim Eu não gosto Eu não gosto de dar petisco Industrializado Pra usar doar ração, né Então eu faço petisco Naturais Que eu gosto De enriquecimento ambiental Que eu moro em apartamento E tudo, né E eu faço Enriquecimento ambiental Com carne mesmo Eu hidrato Como eu posso E eu tava dando peixe Que foi a proteína Que eu menos dei Né Que eu acho Que é menos, né Mas Eu acho Que deve ser o petisco Porque se tá com a hipoalergênica E ainda Né Tá tendo Tá coçando Exatamente Então eu acho Que deve ser a proteína, né A tua análise Tá certinha A pergunta deve ser O que eu posso fazer agora Mas a tua análise Tá certinha É, o que eu posso O que eu posso fazer agora O teu protocolo Dentro do Moreira Ele precisa ser De acompanhamento diário Assim como na pele Então se a gente Tá com um quadro de otite Tu tá levantando Uma possibilidade Muito assertiva Pra mim Tá muito claro Que o processo Tem alimentação envolvida Pode ser por alergia Ou pode ser por intolerância A tolerância é essa Reação gastrointestinal Entendeu? Mas todas elas Todas elas vão gerar Inflamação A nível de De pavilhão auricular Só que tem uma coisa Que tu também ainda não Se atentou Com relação à investigação Tem muitas coisas Que tu ainda não te atentou Mas tem outra coisa Com relação à investigação Que é a dermatite atópica Ela também Mexe muito Com a orelha Então a exposição A causas ambientais Pro atópico Vai causar otites Em algum momento Pra alguns mais Pra alguns menos Como é que isso vai acontecer Dependendo do cuidado Que o tutor Vai ter com as suas orelhas Então a gente Às vezes nem sabe Que tem que hidratar a pele De forma frequente A pele daqui de dentro É a mesma coisa Que fora Então é uma coisa Que se tu não pensa Aqui Diga lá lá dentro Que a gente tem medo Tem aquele preconceito De mexer com a orelha Porque eu que causei Aquilo ali Porque fui eu Que deixei a água Dentro da orelha Logo te falar Água dentro da orelha Não dá otite É Pode tirar essa culpa De ti É né Então Não eu fico Ai Não eu fico precisando Se coloca o algodão Entra mais água ainda Mas nem para o algodão Que eu coloco Porque fica balançando né E aí nem para Não tem que ser o algodão Aquele impermeado Parafinado É Não para Como é que eu faço É Não Olha Uma dica legal Pra lavar a cabeça Que tem dentro do programa Né Eu gosto de colocar Ou o balde Que tá jogando Ou a mangueirinha Aqui em cima Porque automaticamente Ela vai baixar a cabeça É Entendeu Então a água Vai cair assim ó Pra quem tem orelha Vai escorrer né É Pra quem tem orelha assim A gente coloca atrás Aqui pra nuca Quem tem orelha abaixada A gente coloca no centro da cabeça E ainda cai aqui ó Já começa a limpar Toda a região de face Porque é importante Lavar essas regiões De forma localizada Mas a água dentro do ouvido Ela vai sair Fisiologicamente Eles foram feitos Anatomia da orelha Pra expulsar a água Tem a curva né Como você explicou Exato Essa curva Ela tá ali Pra gente ter Um favorecimento Da expulsão daquela água Então Água dentro do ouvido Não Ah Thaisy Mas ele foi pro pet shop E voltou Eu acho que deixaram cair água Só se essa água Tava com shampoo Foi fazer um enxágue com shampoo Ali dentro E irritou Ou não Ou não Você deixa pra eles Limparem lá Uma dica que eu vou te dar Pra tua vida Anota Não deixa Limpar o ouvido delas No pet shop Você limpa isso em casa Ah tá E você faz 200 milhões De recomendações De recomendações Vírgula 1 Entendeu? Porque Qual é o mecanismo De higienização deles? Deixa eu te explicar É como se tu tivesse Indo pra um salão De beleza Então é diferente Tu ir pra um consultório Dermatológico Do que tu ir Pra um salão De estética Então lá Eles vão usar Produtos que tenham Bases alcoólicas As técnicas São abrasivas Então eles utilizam Um pó Pra arrancar O pelo Dentro da orelha Isso é muito ruim Os produtos Utilizados Pra higienização Eles são altamente Irritantes Então tem mil possibilidades Pra dar uma irritação Na orelha Dentro de um pet shop Então isso é pra dentro De casa Tá? O que que tu tá fazendo? E produtos assim Eu sempre vejo você Falar de O pingo ser luminoso Mas eu ainda Não sei assim O qual Se aquele Que tem a pontinha Se é esse Qualquer pra limpar a orelha Se pode fingar Um monte de mexer A primeira O que que deu nela E o veterinário Põe o algodão No seu dedo Coloca Limpa 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 Espera secar um pouquinho Cinco minutos E coloca o antibiótico É assim que eu faço Depois do banho também Sabe? Pra tentar secar Mas eu não sei O que é o mais adequado O adequado Não É quanto O adequado É assim Se tu tem que avaliar O padrão De como é que tá a orelha Então não tem um Vai esse aqui Que vai funcionar Eu não sei Tem que ser Tua investigação Então a gente vai Observar se a pele Ela tá em um quadro De desidratação Um quadro de desidratação A gente pode ter cera Em grande quantidade Mas essa cera Normalmente não vai vir Com o odor O odor já é um quadro Inflamatório Pra infeccioso Então a gente tem Então a gente tem etapas Diferentes Então a tua avaliação É o que vai definir A função do produto Que você vai usar Eu acho que tu tá usando Limpidrate Não é? Eu uso vários Na verdade Eu vou te falar Eu uso o que tiver Mais em conta Tá Porque pra mim Agora eu vejo Se você fala Mas pra mim É tudo A mesma coisa É o que eu laço Eu não sei se é Pois é Então é um Que tem um piquinho Um trióxido Parece usar Tri Triflex É o que eu uso muito Acho que é triflex Que tem uma pontinha assim Eu não coloco lá bem Todos tem uma pontinha Ah então Todos tem uma pontinha Mas acho que é esse triflex Que eu uso mais O frasco É o que menos vai importar Na hora que tu for escolher Um produto É O preço Já ouviu falar Que o barato sai caro Já E nem precisa ser tão caro Você se usa muito comigo Pois é Mas nem precisa ser tão caro Por exemplo Eu falei esse Limpidrate Porque tu tava usando Auretop Eu achei que ele tinha Passado o casadinho Que é da mesma marca Então esse Limpidrate Que eu te falei Aqui na minha região Ele tá saindo 47 reais Ele tem Acho que é 60 ml Ele é grandão Dá pra te usar Grandão né Pra elas duas Ali por uns 5 6 meses Dá pra te usar Por muito tempo Então rende Só rende por quê? Porque tu sabe Pra que aquilo ali funciona E quando é que tu vai utilizar Se tu vai comprar Pelo preço Sem entender mais nada É muito mais fácil Daquele produto dar errado E aí tu vai acabar Perdendo dinheiro Se tu juntar Todos os frascos Que tu tem Na tua casa Quanto que tu não tem De dinheiro ali? Muita coisa Muita coisa Então terminando Essa live aqui Tu tem que ir lá E ver frágico Por frágico Pra que que você Selecionar Tá imponente Pô isso aqui Tem remédio Vai pro canto de cá Isso aqui Não tem remédio Você vai pro canto de cá Então eu tô numa fase Pelo que eu tô entendendo O que tu tá me falando A gente tá de inflamação Pra desidratação A gente já saiu Daquele grosso Da infecção Até porque tu acabou De sair do tratamento Então Normalmente A gente não vê Voltar tão rápido Assim a otite Então Agora é a hora Clébia Agora é a hora Tu não pode deixar O sintoma voltar Tu tem que cortar A força Da otite E a gente corta Com higienização Só que a higienização Tem um outro detalhe Que eu não sei Se tu vai perguntar Mas a frequência De quanto em quanto tempo Isso eu ia perguntar Se seria uma vez Na semana E agora Como melhorou a pele Eu tô espaçando Mais uns banhos Pra sete, sete dias Né? Perfeito E a orelha Tu limpa de sete em sete Então Eu acho que demora, né? Não sei Como é que tu faz? Como é que tu faz? Já falou a técnica? Não, é quando Saber a frequência Não, assim Quando ela tá indo Pro pet shop Que é de sete em sete dias Eu imagino Que eles limpam lá E fica Eles não cortam, né? Os pelinhos, né? Porque eu já vi Que não é bom Tirar E tudo Eles não tem o costume lá Até porque o veterinário É o dono E ele tá sempre ali Então acho que E aí Agora em casa Quando eu Geralmente dou banho em casa Quando tá no tratamento De pele Tem que ser com mais frequência O champuzinho Duas vezes na semana E eu dou uma em casa E uma lá Aí eu vi você ensinando Que o banho Eles não sabem dar direito Medicamentos Eu agora Sempre o tratamento Eu tô dando em casa Aí sempre Eu higienizo Quando eu dou higienizo Nada melhor do que a mãe Nada melhor do que uma mãe Pra ver tudo É verdade Olha tudo Detalhes Eu tive uma tutora Uma vez No consultório A Carol A mãe da Flor Ela tem uma shiit E ela é uma mãe Assim, raiz, sabe? Não tem frescura E ela tem uma alérgica A Flor usa nem laça Nem fita Nem nada É corte bebê e tal Ela falava Doutora O que a senhora acredita? Eu fui levar só Pra fazer uma tosa E olha a orelha Da menina aqui Ele não olha Essa dobrinha Sabe a dobrinha do shiitzo? Que é uma dobrinha Uma pelezinha assim Olha a dobrinha aqui Como é que ele enxerga isso aqui Ela é revoltada É Mas eu quero Igual A Millie dá muita Cacinhas na raiz Das unhas Sabe? Na inserção ali Da unha Né? Ela dá muita A secreção dela Começa ali Quando ela começa A coçar as facinhas Eu posso saber Que a unha Tá cheia de pelezinhas Então eu vou te dar Mais uma dica E volta Com a massinha lá Volta ainda Do mesmo jeito Eles não escolham Quando eu dou Não fica Deixa eu te falar Essa casquinha Essa crostinha aí Ela pode surgir De duas maneiras Por contaminação cruzada Então ela pode começar aqui E ela Ao coçar a orelha Ao esfregar Ela passa pra orelha Ou ela pode começar Na orelha E por ela coçar com a pata Ela passa pra cá Então essa lavagem Ela te ajuda Na otite Então esse detalhezinho Te ajuda com relação A otite Escovar as unhas ali Todas as vezes Que for da mãe Mas sim A frequência Voltando A frequência de higienização Ela vai depender Também do período Que vai estar A mini Então por exemplo Agora tu tá numa fase De Provavelmente estabilização De volume de cera De desidratação Tu acabou de sair De um tratamento Então agora Tu vai ter que procurar Produtos que tenham Capacidade Tá com cera Tem cera Não Não tem cera Não tem Então se não tem cera Tu vai precisar Hidratar essa orelha E como ela não está Produzindo muita cera Tu vai dar um espaço maior Porque a produção de cera Ela vai variar De animal pra animal Então pra você ver Qual é o período De produção da milhe Você vai ter que dar Um tempo Pra aquela orelha Poder produzir Então por exemplo Ela Chih Tzu Chih Tzu Que tem muito otite De sete em sete De sete dias Tem que hidratar Às vezes de cinco em cinco Às vezes de quatro em quatro Quem está fazendo Controle de crise E é o mesmo hidratante Da pele? Não É o mesmo hidratante Da pele? Otológico Da pele Da pele Mas os otológicos A gente consegue usar Na pele Agora o da pele A gente não consegue Utilizar no ouvido Não É um detalhezinho Tá? Mas o do ouvido É do ouvido Então Tu vai procurar Se tiver cera Colocar um cera Minolítico Hidratante Então eu vou aplicar Se o meu cachorro É um labrador Que produz Cera pra caramba De quatro em quatro Dias tá saindo Um monte de cera Mas não tem cheiro Ele não coça É porque ele produz mesmo Tem tendência A uma produção maior Então eu vou ter que lavar Mais vezes E o lavar É isso É jogar lá dentro O que tu tem medo Ainda de fazer É pingar lá dentro mesmo Massagear essa orelha Pra essa cera Diluir ali E depois ela vai botar Pra fora Que ela vai sair Deu a cabeça Não vai entrar Não vai varar Por nenhum canto Não vai sair pelo nariz Não vai acontecer Nada disso É um conduto fechado Então você bota E daqui sai É na cabeça Por isso que eles coçam Tanto aqui A região de pescoço Porque o conduto Ele entra Entendeu? Então Cera ou minoritico Agora como ela não tem Muita cera A tua frequência Vai ser um pouco Mais espaçada Pra você ter condições De ver o quanto Que ela precisa E vai ter que ser Com o hidratante E tu vai pingar Pouco Então eu te falei Da frequência Da quantidade E do momento Então pinga Ela tem o que? Seis quilos Sete quilos Seis e meio Seis e meio Então tu vai pingar ali Quatro gotinhas Pro tamanho do conduto dela Já tá mais do que perfeito Vai hidratar todo o conduto Com a tua massagem Vai sair o excesso Se tiver alguma coisa Pra sair Mas aí tu estabelece Tese quero limpar Todos os dias Pode? Pode Mas tu pode ver Que talvez uma cera Começa a se produzir Com mais rapidez Não tinha cera antes Agora tá produzindo cera Do nada Tu tá usando Um cero minolítico A tendência É produzir mais Tá estimulando A cera A sair ali Entende? Então Estabelecer O que você vai utilizar A quantidade Que você vai utilizar E quando Você vai utilizar Estabelece isso Em papel Taís Eu vou testar Quinze dias assim Taís Eu vou testar Um mês assim Mas é teu teste Já cancela A limpeza dos ouvidos Lá no pet shop E outra Eu senti na tua voz Que tu sente Muita segurança No veterinário Do pet shop Tu não pode deixar Toda a responsabilidade Só na análise dele Não Ter um vet de companhia É bom Pra você Derbater Não pra você Depender Entende a diferença? Aham Então Doutor Eu vou fazer Eu tô pedindo Pra não fazer assim Porque eu tô fazendo Um teste lá na minha casa Pra ver qual é o padrão De cera Ele já vai te olhar De outro jeito Pra falar A Clébia não é qualquer uma não A Clébia Ela sabe do que ela tá falando Ela tem um animal Com uma condição especial E ela entende muito bem Isso aí Então é a gente saber também É Mostrar o que a gente quer Né? Não é ser desrespeitoso Nem nada Ah não preciso nunca mais De veterinário Não Deus o livre Precisa Mas a gente tem que ter Essa autonomia Porque é um processo Crônico Não tem cura Já pensou? Toda vez Tu tem que depender Da opinião Vai ficar pesado também Financeiramente Né? Sim Vamos lá Mas dá pra tempo De mais uma pergunta Clébia Então Ela é Você disse Então é a sensibilidade À proteína Né? E a causa ambiental Né? Eu faço higienização Com aquele Balvestre Né? Legal Legal É utilizado Eles indicam Né? Da casa Tenta deixar com menos ácaro Com fígios Todo dia Com essas coisas Teria Interferência Ela soma O antiparasitar Lá Endocrat O Ai tem que se imparar E que né? Tanto que a Dermato Falou assim Eu sei que não é Alergia de picada De Né? Porque ela tá tomada É parasita Porque Toma então Não é Né? E aí a Dermato Falou assim pra mim Ah não Eu falei Tem alguma coisa no ambiente Que eu posso mudar Não, qualquer coisa que você passar Se você mudar Vai vir gente de fora Por exemplo Sempre vai interferir Tipo assim Sabe? Sim Tem que usar medicação Isso né? E ela remela muito O olhinho Eu queria ver Saber se pode ter Relação também Eu já usei Colerinho Com ansiósico Aqueles outros E sempre Lembra A contaminação Que ela apresenta Inicialmente Ela não é Ela não é Contagiosa De nenhuma área Do corpo Ouvido Nenhuma Mas ela é Ela passa De uma área Pra outra Então quando eu te perguntei Como é que começou Eu queria entender Da onde vieram As primeiras lesões Mas talvez Quando terminar a live Tu vai pensar Em mais detalhes Então Da onde vem Da onde ela brota Da onde ela começa É da onde ela vai começar A se espalhar Então como eu te falei Se começou ali Naquelas unhas Ela Uma pequena Recorrência de coceira Que por algum motivo Se ela tem Uma intolerância alimentar Uma suspeita De alergia alimentar Ela provavelmente coçava Ao redor de boca também Então pra pegar aqui Daqui pra cá Então ela vai espalhando Tudo mesmo Espalha tudo Tem animal Que eu tenho muita dificuldade De recuperar A região de pálpebra Porque o tutor Tem medo de cair no olho E já fizeram Muita medicação E a otite Foi o começo de tudo Ou então Teve uma outra área Que gerou uma otite Que o tutor Nunca conseguiu resolver Umas orelhas Assim Parecia uma couve-flor Então é impossível Um animal com otite Assim Repugnante aos olhos Não sei se a tua Chegou nesse grau Mas é impossível Esse animal Não ter um outro foco Ele tem um outro foco Em algum lugar Porque aquilo ali Escorre Entende? Então Tem sim a ver Então quando você Estiver pensando Em tratamento de ouvido Tratamento que eu digo É a correção dos sintomas Não que É envolvendo Medicação Então quando você Tem que corrigir Esse ouvido Você tem que corrigir Todas as outras coisas Ao mesmo tempo Parece muita Muita informação Pra tu resolver Ao mesmo tempo Mas não é É porque tu ainda Não consegue enxergar Isso na tua frente Mas é possível Fazer um planejamento Não é à toa Que os alunos Apresentam esses resultados Incríveis Daqui a pouco Eu vou postar um Que vocês vão ficar Incríveis Nossa A Fabiane Arrasou Então É porque tu não consegue Enxergar ainda Mas dá pra tu fazer Tudo ao mesmo tempo Se tu tiver um animal Que parece um paninho De chão De tão ruim que ele tá Consegue organizar tudo No intervalo Assim É variável De animal pra animal Não posso te dar Uma data pra cada um Mas a maioria dos tutores Com uma semana Já tem resultados Com 30 dias Já alcançaram O primeiro controle Com 2, 3 meses Já estão assim Suportutores Classear Sabe Então É muito simples A metodologia E dependendo Da acessibilidade De que tu A facilidade De gerir Aquele conteúdo Vai mais rápido ainda Tem os que são De flash Assim Com uma semana Tá zerado O animal Mas É isso Quando tu enxergar O que tu tens que fazer O passo a passo Como eu te falei Peve esses produtos Já tá tudo aí na tua casa Não vai pesquisar nada Entendeu? Coloca os todos Na tua frente Separa de um lado Separa do outro Olha essa orelha Verifica Puxa da memória Como é que ela começou Como é que ela evoluiu Como é que ela intensificou O que foi que você fez Pra voltar ao lugar Thaís e foi medicamentoso Não importa Você usou clorexidina Você usou Gentamina Não, foi auritópio Você usou gentamicina Antibiótico Seus antibióticos Tinha bactéria Poxa, mas tem Miconazola também Então Também Possivelmente Tinha malassésia Então Dá uma olhada No que que Foi utilizado Pra corrigir Porque O que foi utilizado Pra corrigir Vai te ajudar A entender O que foi Thaís Tinha antibiótico Tinha bactéria Qual é o antimicrobiano Natural que eu posso Estar utilizando Até a homeopatia Eu posso estar Utilizando pra isso Tem muitas possibilidades Que não precisam Ser dessa maneira Então Tu tem que Colocar Toda a tua vida Com a milha Num papel Num caderno Num fichário Eu não sei Onde tu quer colocar Mas enquanto Tu não estiver Olhando praquilo Sempre vai ser confuso Tu sempre vai tentar Tentar puxar Na memória Ou tentar entender O que foi feito Por que que as dúvidas Surgiram? Falha, né? Falha Não guarda Eu não guardo Eu sei muita história Porque Eu coleciono histórias De tutores Mas não é uma coisa Assim que eu A da Lala Tá tudo no plano Então hoje Eu controlo a otite Da Lala Eu tive um otite Com a Lala Porque eu resolvi Na primeira vez Até hoje Ela toma homeopatia E eu nunca mais tive E ela já entrou Em outras duas crises Então eu tive duas crises Pra resolver Que eu não tinha Em otite Pra lidar Olha que bacana Entendeu? Então isso é controle E tu consegue fazer isso Colocando tudo na frente Do teu papel Tá bom? Tá bom Então um beijo pra ti Um beijo pras duas meninas Bom, gente Terminamos aqui com a Clébia Foi um prazer Adorei o papo de hoje Um grande beijo Boa noite a todos E até mais